Música Te homenagear hoje traduz um pouco da gigante importância que você representa como mãe. Bem-aventurada e iluminada és tu, pois Deus te presenteou com o dom de gerar a vida no seu lindo ventre abençoado. Ah, quem dera se Deus por um descuido a fizesse lindamente eterna. Música Música Oi mãe, tudo bem? Feliz dia das mães, obrigado por ser essa mulher incrível, me criou praticamente sozinha, perdeu muita roupa de bicicleta, que pegou aquele ouro e prata e saiu de trem de Portela, conquistou hoje o mundo, hoje tem balneário, muito feliz, mas eu sei a caminhada que tu teve até chegar até aí. Parabéns por ser essa mulher incrível, obrigado por ser minha mãe. E Joaquim, você sabia que a sua avó e a minha mãe são a mesma pessoa? Não. É, são a mesma pessoa. Manda um beijo para a avó ali, que é dia das mães, né? A gente está mandando um beijo dia das mães e também o Joaquim também está mandando, né? É? Te amo, meu. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri